Muito bem meus amigos, MJTG Consultoria, mais um vídeo profissional, este é uma Palio Weekend Adventure 2002, eu falo que eu tenho duas categorias de cliente, eu tenho os amigos que se tornaram clientes e tenho os clientes que se tornaram amigos, este é o caso de um amigo, muito querido, que se tornou nosso cliente, está vendendo este carro, eu vou mostrá-lo rapidamente aqui para vocês, com um pouco de detalhes, a parte externa, é uma Weekend 1.6 16 válvulas, como vocês podem acompanhar aí, é um carro completo, rodas de liga, você vê que além dos faróis de neblina, ele tem ali também aqueles faroletes dianteiros, que são inclusive novos, os faróis, as lentes dos faróis acabaram de ser polidas, esses faróizinhos aqui, deixa eu mostrar, fica mais fácil, esses faróizinhos aqui são absolutamente novos, acabaram de chegar, é uma pessoa caprichosa, uma pessoa cuidadosa, que como você pode ver, um carrinho com 16 anos de uso, em bom estado, em boas condições, funcionando perfeitamente, depois a gente vai mostrá-lo em uso, é o mínimo detalhe, de um carro, inclusive carro preto, que já é uma dificuldade em si, com 16 anos de história, você sabe que a pintura, isso é uma coisa que eu discuto sempre, né, a pintura dos Fiat, às vezes, então você tem um detalhinho aqui de pintura, mas a coisa simples na tampa traseira, então vamos dar uma olhada nele por dentro, rapidinho, abrindo aqui, porta do motorista, vamos entrar na criança, então olha só pessoal, Palio Weekend, com, vamos virar aqui, 157.574 quilômetros originais, carro vem com o som, ar-condicionado, funcionando perfeitamente, direção hidráulica, as travas elétricas, os vidros elétricos, carrinho bacana, completo, ó, aqui você vê carro de não fumante, mesmo sendo mais antigo, fica com uma condição bacana de teto, os bancos nesse carro são bastante confortáveis, eu peguei aqui até a planilha de dados da Palio Weekend, ela tem um motor 1.6 16 válvulas, que rende 106 cavalos a 5.500 giros, tem um torque de 15.4 quilos a 4.500 giros, peso potência aí quase 11 quilos por cavalo, peso torque quase 75 quilos por cavalo, a suspensão é independente, McPherson na dianteira e de braços arrastados na traseira, direção hidráulica, como eu falei, um tanque para 51 litros, ele tem a expectativa aí de fazer quase 10 quilômetros por litro na cidade e chegando de acordo com os dados de fábrica, aí é uns 12 na pista, aí ó, mais detalhes aqui do interior, esses bancos eu chamo a sua atenção, eles são bastante confortáveis, tá? Vamos ver o banco traseiro, vou demonstrar para vocês o banco traseiro, ó, você vê também, bom estado, ó, caprichadinho, cliente cuidadoso, é outra conversa, vamos mostrar aí o compartimento de bagagem, para quem não sabe, vamos situar aqui, ó, você puxa, ele abre para você o compartimento de bagagem aqui atrás, então, quem quer um carro desse, para passear, com a família, de repente para trabalhar também, ó, você tem um espaço bom aqui para bagagem, tá com somzinho, então, se você quiser também, ó, tem o engate, já tudo regularizado, tudo numa boa, então, esse é o carro, essas as condições, a gente vai lá na parte da frente, mostrar o coração dessa Palio Weekend para vocês, então, ó, você chega aqui, vou levantar, aí você levanta, vamos por um segundo aqui, enquanto eu faço o suporte, aqui, porque sozinho gravando e tudo, ó, o motor 1.616 válvulas, a correia dentada foi substituída com 144 mil quilômetros, ó, 143,490, olha só, você viu o compartimento aí, nada de vazamento, quanto cabeçote foi feito, aí, há cerca de 10 mil quilômetros também, então, você olha no geral, um aspecto muito bacana, vamos colocar ele para funcionar um instante, enquanto a gente termina o papo aqui, então, é o seguinte, gente, vamos falar de uma coisa importante também, que é o investimento que você faz num carro desse, A tabela da Palio Weekend, ela gira aí em torno dos seus 14.500 reais, nós estamos com esse carro aqui, para vender 13 mil reais à vista, carro quitado, sem qualquer surpresa de documentação, ele é o segundo dono, tem manual, chave reserva, então, uma oportunidade aí para você que quer um carro barato, para você rodar, de repente, com a tua família, ou até para trabalhar, por que não, você vê que está tudo aí tranquilinho, motor a gasolina, motor a gasolina, rende bem, anda bem, é um, inclusive, em alguns momentos, você sabe que os motores 16 válvulas mais antigos, eles têm essa característica, às vezes, depois que ele embala, ele vira realmente, uma coisa muito legal, ó, carrinho, tranquilinho, a placa aí, se você quiser consultar, não sei se vai dar para ver alguma coisa aí por baixo, mas é isso, minha gente, em detalhes, então, essa Palio Weekend, né, no mês, portanto, o detalhe, que na Érico, na parte, deixa eu colonizar a tabela, a tabela, se me entrando aqui na agência dela, o comparo, vamos ver a bagagem, aquele, uns, tá, no, capacidade, belas, que se com grande, atrás, dessa, tá, viu que é bem, é um espaço, tá loucas, né, ah, quatrocentos, vamos tentar, realizar, de, 160, litros, bem, se, porta, rebates, tampas, e aí, também, e você, espaço, aquela, muito maior, vira, adicionado, um, sabe, ainda, o ar, aperta, aqui, para quem, não, carro, aperta, você, aperta, e, ó, ele, começa, sei lá, aqui, feitamente, passa, funcionamento, perfil, ó, só, muito bom, muito bom, então, para você interessado, entre em contato com a gente, que nós vamos fazer um excelente negócio, grande abraço, meus amigos, ó, os faróis aí, farol de neblina, e tudo mais, desembaçador, as saídas aqui do ar, as variações, tudo muito bacana, porta luvinha, quem comprar, vai ser muito feliz, com essa Palio Weekend, eu sou Marcelo Gonçalves, vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê na próxima.